Fala pessoal, vídeo de hoje vou fazer um teste de agrupamento com os chumbos novos que eu tenho aqui, 4 modelos hoje vão ser testados, eu tenho aqui o trovão do norte 130 grams para atirar, que é esse chumbo aqui, eu fiz o teste da outra vez, atirei com o trovão do norte vários pesos e o que deu melhor foi o 144 grams, abaixo do 144 eu tenho esse de 130 grams, trovão do norte para testar hoje, fora isso eu tenho esse slugzinho do estrela de prata, que já deu meio bom nela, vamos fazer um grupamento hoje aqui para mostrar no canal, esse bujãozinho aqui certo, tenho também, esse aqui é o novo que eu comprei, cabeça tripla, eu tinha o cabeça dupla, agora veio esse cabeça tripla aqui e mais esse outro modelo que eles me mandaram de cortesia aí, que parece nem sei o que isso aqui, parece uma ponta de pilha com, sei lá, vamos ver qual deles que vai dar bom aí na distância de 30 metros, o alvo já está lá posicionado lá, no 30, vamos ver lá então, aqui ó, opa, aí ó, tá? e vou tentar ao mesmo tempo, vou tentar cronografar aqui para ver se a gente pega o VO para calcular os joules então, vamos ver muito bem, vou fazer os primeiros disparos então aqui com o trovão do norte, não vou usar o magazine nesse primeiro aí, senão tem que ficar filmando aí, já liguei tudo vamos ver lá um cronografou deixa eu dar uma acordada no cronógrafo aqui 180 esse nem pegou lá no fogão que coisa sento que o 144 fechou um em cima do outro para quem viu o vídeo anterior 183 vou fazer um grupo lá de 5 disparos pode ser que eu tenha dado um gatilhar 187 é realmente realmente não pegou no fogão então tem algo errado dois disparos lá e esse me parece que o VO subiu um pouco não marcou, mas pelo delay ali e aí vamos para o último cara engraçado que ele deu bom lá, três disparos foi um 183 o maior VO vou dar mais um cinco disparos, dois não pegaram no fogão muito estranho isso mas vou dar mais um para ver porque o grupo lá deu razoável até vamos mais um então só para ver de novo ele não pegou bem estranho então então está tendo uma aleatoriedade no disparo vamos lá ver eu já vi daqui mas vou deixar o celular filmando lá ele deu um grupo esse aqui já tinha esse que está arriscadinho com caneta aqui já tinha ele deu aqui dois um terceiro aqui não seria não daria para considerar tão ruim mas teve três disparos que não pegaram nem aqui no nem aqui no fogão então muito estranho né três três darem perto e três darem tão distante assim não tem explicação então aqui os bonitos os três pegaram de frente realmente uma boa paulada 183 o VO depois vou calcular o joule lá olha que bonito coisa bacana que fica vou atirar com o magasinho agora agora é o bujãozinho vamos ver 262 esse primeiro tiro eu dei uma mexidinha na hora do do disparo três uma coisa deu deu um disparo 262 e 2189 então vamos lá o que que deu para perceber aqui eu tive dois disparos iniciais com o VO de 263 deu aqui ó e tive três disparos depois com o VO de 18 alguma coisa deu aqui ó então o que que acontece e esse aqui também ó então foi aqui foi um aqui um aqui um aqui os outros eu não estou vendo agora mas o que que acontece a galera está tendo um pouco de problema com essa arma a mola da a mola do martelo anda ficando torta dentro da arma né e perdendo um pouco do desempenho e algumas pequenas coisas estão acontecendo aí na arma do pessoal que está deixando a desejar vou repetir esse grupo aí para ver então vamos lá agora mais um teste carabina aí com 280 bar praticamente já nem estou enchendo tanto vou atirar aqui com cabeça tripla enchi uma gazine cinco tiros vamos ver 192 baixo VO era para estar dando mais de 220 com essa gramatura 195 pelo menos está estável né 197 não está tendo spread praticamente acho que foram cinco vamos ver sim foram cinco vamos lá ver então o magazine é mais rapidinho 197 foi o melhor VO então olha aí já tive grupos melhores com esse chumbo aqui dá para ver aqui aqui foi um aqui já tinha um foi mais um mais um esse aqui já estava foi mais dois aqui entendeu então eu já tive grupos melhores esse chumbo agrupa bem nela até mas o VO não está dando bom algum probleminha tem na válvula disparadora aí que já é recorrente já é a terceira vez que ela vem me dando esse problema na válvula disparadora aí nas molas não sei o que pode ser olha aí são tiros bonitos bem dados eles pegam de frente está tudo certo mas esse problema do VO oscilar é que está comprometendo aí o desempenho da arma então pessoal como que eu sei que a disparadora não está operando direito porque ela dá 10 7 disparos veja bem eu começando em 300 bar ela dá 7 disparos e cai deixa eu ficar aqui ela dá 7 disparos e cai de 300 bar para 200 bar pode ser 290 para 210 mas ela ela perde quase 100 bar em 7 disparos olha o que aconteceu agora eu acabei de dar 5 disparos com cabeça tripla ela estava em 280 bar e agora ela baixou para 260 deixa eu conferir aqui isso aí praticamente 260 bar então a disparadora dela não está operando corretamente então pessoal olha o que eu fiz descontente ali com o desempenho dela deduzindo né que o martelo não está batendo forte o suficiente para que a válvula abra eu abri aqui tirei a mola do martelo é bem simples e identifiquei que estava bem seco dentro sim a mola a mola está um pouquinho ferrujada e soltando um pequeno pó de ferrugem que está dando comprometendo o deslizamento do martelo fora isso por coincidência eu tinha uma molinha mais fina bem dura e coloquei por dentro então esse primeiro disparo aí o VO já subiu de 190 para 236 ou seja era realmente isso é o VO esperado para essa gramatura de chumbo aqui então agora eu vou fazer o agrupamento com ele para a gente ver então agora corrigido aqui o probleminha da mola vou fazer um teste então já dá para perceber no engatilhamento que o side lever ficou mais pesadinho é assim mesmo a mola mais durinha vamos ver lá 240 realmente surtiu o efeito o gatilho ficou bem mais pesado dá para ver que a paulada está a outro nível meu Deus ainda bem que fiz esse concertinho 3 4 o último esse passou meio longe 212 caiu um pouco o VO mas agora porque a pressão do cilindro está caindo então é o esperado vamos ver aqui a pressão do cilindro caiu realmente então voltou a funcionar como eu havia dito no começo ela está jogando mais de 10 bar por disparo agora sim vou fazer o grupo aqui agora quadrante superior direito vamos ver então vamos lá cabeça tripla vou aqui carregar o magazine 5 tiros espero que dê bom e agora vamos confrontar o VO de antes com com agora para ver se realmente já deu para ver que houve mudança mas vamos ver quanto foi essa mudança aí bom só sei que a paulada está a outro nível está mais difícil vou cronola lembrando que esse aqui foi o estrela de prata cabeça tripla não pegou aqui vamos recolher eles então do chão então já que eu consegui dar uma uma solucionada aí no problema espero que seja definitiva e não temporária mas o que vai acontecer eu quero primeiro aqui agradecer essa dica de colocar uma outra molinha por dentro foi do meu colega Fagner que tem um canal no youtube que é o pesca serrana quem gosta de pesca assiste lá porque ele pesca com estilingue que para nós aqui no sul é bodoque né ele faz essa pesca de estilingue e pensa num cara penteado de longe assim a estilápia ele manda aquelas flechas de bodoque lá e empacota a estilápia não é raão o cara é penteado então para quem gosta de pesca ele também tem uma 9mm dessa e ele passou por esse probleminha também colocou uma mola por dentro e solucionou até que a javali acabou mandando uma mola nova para ele eu na realidade nem vou solicitar uma mola nova para a javali porque aqui na minha cidade tem uma loja que vende molas e eu vou lá facilmente consigo uma mola para ela aqui então esse aí para mim não acaba não sendo um problema sério mas aí a princípio eu coloquei uma molinha por dentro foi solucionado deu bom agora eu vou repetir o grupo então com cabeça tripla já que eu passei aquele revés ali na hora do agrupamento vamos ver então galera está aí mostrei o problema mas também mostramos a solução então não estamos falando mal da marca né nem querendo prejudicar ninguém simplesmente são fatos da mecânica né talvez ali a mola que foi escolhida para ser usada não tem uma qualidade muito boa né são só especulações mas enfim é um problema extremamente fácil de solucionar eu percebi que é recorrente eu tenho colegas que tem dessa carabina e acabaram passando algo parecido porém não desmerece a qualidade da arma porque realmente é bem fácil de solucionar são três parafusinhos você tira bota a mola nova lubrifica e pronto né não precisa desmontar a cilindro não precisa fazer nada é bem fácil então na realidade até achei bacana aprendi mais um pouquinho sobre a arma né então agora ela está com duas molas então essa aqui é a legítima mola dupla né aquele pessoal que não entende muito de carabina que fala ah eu tenho uma mola tripla eu tenho uma mola dupla pois agora então aqui eu tenho uma mola dupla isso aí ó vamos ver seguindo o vídeo outra coisa o vídeo é meio longo mas é porque eu fiz questão então hoje de mostrar essa peculiaridade né essa ocorrência que eu acabei tendo aqui com a arma né e mostrando aí para vocês que coisas que podem acontecer é um projeto novo fácil de solucionar né e fica assim então até a dica aí para o pessoal da Javali aí de repente de querer botar uma mola de mais qualidade de inox de repente para poder né não passar isso aí então para vocês terem ideia para vocês terem ideia o que que aconteceu hoje eu fui dar um tiro com a minha M25 e ela acabou ela estava ao disparar o ar que fica comprimido entre o chumbo e o ferrolho empurrava o ferrolho para trás guspia o o-ring para fora e eu perdi a área e não conseguia fazer o disparo além de toda vez ter que recolocar o o-ring fui no grupo da M25 falei com a turma lá o pessoal me deu a dica o Gil Fusinato e mais uma galera aí me deram as dicas ali então eu descobri que lá no ferrolho ela tem um parafusinho que você aperta e daí ele tem uma espécie de regulagem de dureza para que o ferrolho não abra sozinho foi lá apertei desmontei apertei regulei deu bom funcionou porém é uma coisa chata porque você compra a arma e a arma não vem regulada de fábrica né pô já poderiam botar o parafusinho ali numa situação né que chega na casa de Ursu e você só atira não você tem que aí ficar descobrindo e ajeitando coisas que já poderiam vir reguladinhas de fábrica então a gente que mexe tem um pouco mais de conhecimento eu não tenho muito mas um pouquinho de conhecimento com o PCP você consegue solucionar em casa mas quem não tem né graças a ajuda da turma do grupo aí você consegue solucionar mas e quem não tem ou quem não tem um ferramental às vezes necessário acaba né acaba podendo até causar um dano na arma danificar a arma ou ter que mandar para assistência por um probleminha ridículo que você com cinco minutos de mexendo nela você resolve ficar sem arma uma, duas, três, quatro semanas aí por causa de uma bobagem dessa que não vem regulada de fábrica então para você ver que não é um problema da javalia é um problema né do em geral de PCPs muito baratas que acabam né não tendo esse esse detalhe a mais então pessoal infelizmente aconteceu isso né perdi todos os perdi todos os disparos todas as medições os grupos ficaram uma merda né ela tem que entregar essa carabina tem que entregar mais desempenho que isso o gatilho depois que eu botei a outra molinha por dentro ficou bem pesado né vou ter que me acostumar um pouco mais aí né porque para fazer um agrupamento bom um gatilho muito duro é difícil né você tem que estar bem familiarizado ali com a arma com o desempenho e tal né o que que eu vou acabar fazendo hoje então vou encerrar o vídeo peço desculpas aí a todos que assistiram o vídeo com a expectativa de ver o desempenho desses chumbos nessa arma vou fazer de novo esse teste agora com essa correção da mola né não tem como eu fazer agora tudo de novo e pôr nesse mesmo vídeo que o vídeo vai ficar gigante então vou fazer uma segunda parte então desse vídeo estou postando esse vídeo justamente para mostrar essa ocorrência que aconteceu mesmo o resultado né eu sei que quem assistiu com a expectativa de ver o desempenho não deu bom mas eu creio que agora se eu refizer talvez eu consiga um desempenho melhor apesar do gatilho ter ficado bem durinho bem durinho não bem durão mas então é isso vai ficar para a próxima eu vou fazer agora tento no fim de semana então hoje não consigo mais vou tentar no fim de semana refazer esse esse vídeo então com esses mesmos chumbos novos grupos para ver agora com essa correção do VO aí se eu consigo melhor desempenho porque deixou muito a desejar eu conheço a arma ela não pode atirar esses chumbos aí abaixo de 200 metros por segundo é 250 260 240 na pior desiposta um 220 mas abaixo de 200 não tem 9 milímetros abaixo de 200 não faz nada né então vou refazer o vídeo então para o fim de semana provavelmente agradeço a todos peço desculpa mas resolvi deixar assim e mostrar então essa ocorrência aí no vídeo de hoje então é isso aí deixa o joinha obrigado aí para quem ficou até o final e falou valeu tchau 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 tchau